Visando o aumento da área de citricultura nas regiões do Alto Uruguai e Norte do Estado, encontro de fruticultores reuniu mais de 300 pessoas em centenário na região do Alto Uruguai. Participaram do evento produtores, extensionistas da EMATER, prefeitos e secretários municipais, empresários, lideranças das regiões e representantes de instituições financeiras. A atividade foi marcada por palestras com recomendações técnicas de boas práticas de manejo para a implantação e condução de pomares já existentes, perspectiva de mercado e prevenção de doenças.